Primeiro, quero falar aqui a Nesa, não esquecer ninguém, já anotei aqui todo mundo, Maldemir, que representa o município, Aragão, Nelson, nossa presidente nacional, e eu quero dizer que ela fez um discurso na semana lá em... 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 em Irecê, eu gostei, você já está aí, está dando um discurso afinado, e é isso aí, a gente tem que estar fazendo o que você está fazendo, essa semana na Bahia de novo, quero te parabenizar por esse discurso, e aqui que você está aí, com toda a disposição, saudar também Cristiano, e de público agradecer e muito a Cristiano a atenção que ele tem dado nos diversos encontros regionais que nós temos feito na Bahia, e é importante demais, porque tem que ter com o Cristiano lá, na Secretaria, muita coisa dos municípios que a gente consegue resolver, não é isso lá, é isso, conversando com o Cristiano, fazendo intermediação com os prefeitos, o município precisa do Estado também, e muita coisa que a gente consegue resolver, graças a gente vai conversando com o Cristiano, e também pelo Arcan, com os prefeitos, e está no meio de nós, como se fosse companheiro, eu acho que isso aí não tem... não tem que a gente esquecer, a gente está levando sempre. Saudar também aqui, meu querido amigo Daniel, Daniel que é companheiro não só da política, mas da militância dessa vida toda de luta social, e também o nosso amigo, querido amigo Jorge Sola, que eu estava aqui rapidamente lembrando, Jorge Sola e eu, nós temos cabelo branco, mas vamos contar, são quase 26 anos trabalhando ao lado dos agentes comunitários, eu nem pensava em ser político, e eu estava aqui me lembrando, lá no Comecinho, aqui em Feira, quando tudo começou, a primeira associação de agentes comunitários do país, eu acho que foi aqui em Feira, que nós montamos, dizia naquele tempo se cabia ou não cabia, se cabia a subicada ou não cabia, fizemos associação, e começamos uma luta que desencadeou no Brasil, graças a Deus, muito resultado, e aqui eu tenho orgulho de dizer que fui o advogado da primeira associação da Bahia, e meu amigo, companheiro que hoje em dia trabalha com a gente lá no Mandato, meu querido amigo, seu Roque, seu Roque, eu não preciso fazer nenhuma apresentação, eu só digo que os agentes de endemias da Bahia, todo dia, quando vocês lembrarem de luta, lembrem de seu Roque, porque seu Roque, ele foi fundamental, importantíssimo, em um dos momentos mais essenciais da nossa história, sola de cabelo preto ainda, era secretário executivo lá no governo de Lula, quando a gente conseguiu estabilidade, e quando a gente fez em 2055 virar a primeira e grande conquista da história dos trabalhadores no Brasil, que pela primeira vez, Daniela e Seneba, mudaram o contexto constitucional. Essa categoria tem uma importância imensa, e pode ensinar a fazer política a qualquer outra categoria, e essa categoria, dos pequenos encontros que são feitos nos municípios, importantíssimos, do apoio que tem na Assembleia Legislativa, não só do deputado Zé Neto, mas de diversos deputados, que todas as vezes, todos os anos, toda a gente faz um encontro para se ver, para se falar, que vai com a Assembleia Legislativa, vocês fazem todo um, é o maior encontro que se faz a cada um na Assembleia Legislativa, como fez esse ano, e vocês têm uma demonstração clara de organização. E seu Roque ter sido um companheiro extraordinário nessa caminhada, nesse dia a dia nosso, nessa luta. E os agentes se debidos, me lembro, não iam entrar na lei, não iam entrar no texto constitucional, e nós pesamos lá de sinal. Vai ter que contar esses agentes aqui também. Passamos 45 dias, numa peleja, todo mundo lembra disso, eu tenho aqui pessoas que estão bem perto de mim, que sabe, Jorge Rosa estava com a gente, Lúcio, outros tantos, estavam com a gente lá, e a gente ganhou essa peleja, e graças à Bahia, graças a essas cabeças, que pensaram no coletivo, pensaram em ampliar esses direitos, para aqueles que fazem com a gente, na atenção básica, uma caminhada conjunta, que são os agentes que tem isso, e foi uma vitória que eu acho mais úsula, e faço questão de lembrar. Faço questão de lembrar, porque, amigas, quero também saudar aqui, a Ieda, o presidente do Conat, que eu já falei, a Iuda, que eu já falei, a Vó Denise já falei, a Alacão já falei, e as duas companheiras que estão aqui, que é o companheiro Roberto, e a Linawa, que todo mundo já conhece, a Linawa é um companheiro de muitas caminhadas. E eu faço questão, gente, de lembrar a história, porque, primeiro, ninguém, ninguém avança, sem um bom retrovisor. A história, é, sem nenhuma dúvida, o nosso réper inicial, para seguir em frente. A história, quem não gosta da história, são os opressores. Os opressores, não gostam da história, porque os opressores, querem construir a história deles, sem que a gente tenha algum acúmulo. Eu quero lembrar isso, gente, que a Emenda 22, é mais um passo da caminhada. Mas temos outras, grandes tarefas, e eu tenho certeza, que aqui nós temos dois representantes, diria, representantes e companheiros, dessa luta, que é o Zola e o Daniel, para tratar de um assunto, que para mim, está me deixando preocupado. Olha, eu conversei com Cristiano, na semana passada, em Santo Antônio de Jesus, que fez um lindo encontro, e conversei também em Onapos, com vários companheiros, essa semana, outro grande encontro, e eu tenho andado pela Bahia, visto de pé, como é que está a nossa calibração. Nós temos dificuldade financeira, não está fácil, mas nós temos uma disposição, que é inigualável. E tem uma coisa, que nós criamos nesse Brasil, e vamos ter que ir até o fim, vamos até o fim. Nós temos um conjunto de forças, que conseguem sentar na política, inclusive deixando muitas vezes de lado, qualquer sentimento partidário, para avançar. E esse conjunto de forças, agora, tem um papel importante. Lá hoje, na nível nacional, cinco estados, cinco estados, estão defendendo, para valer, que os agentes comunitários, sejam que são, e avancem na sua constituição, e melhorando, inclusive, a participação do agente, no dia a dia da saúde. Mas, grande parte dos estados, com apoio do próprio Ministério da Saúde, com apoio, dessa turma, que assaltou o poder. Com essa turma do Temer, que essa semana, mais uma vez, envergonhou o Brasil. Não só para os brasileiros, mas para o mundo. Com essa turma, de salatários da política, que estão querendo acabar, todos os agentes comunitários, do Brasil. E cinco estados, estão batendo, de frente, e dentre eles, a Bahia, com o nosso amigo sócio, Cristiano. E a gente tem que falar isso, de boca aberta em Brasília, de peito aberto, e de punhos, bem cerrados, para mostrar, que nós temos capacidade, de luta, e de enfrentamento. Nunca foi tão arriscado. E lembrem, que há poucos dias, há poucos dias, e há poucos meses, eles queriam fazer, com que o agente comunitário, pudesse ser substituído, substituído, por técnico de enfermagem. A ideia deles agora, é criar cada extinção, e deixando de lado, os agentes, para aos poucos, ir acabando, com esse modelo, que ao invés, de fazer o que estão fazendo, é um modelo, que tem que avançar, e deve avançar. E eu encerro, dizendo, minhas companheiras, e meus companheiros, nosso mandato, mais uma vez, é só reafirmar, o nosso compromisso, com essa categoria, que faz parte, da nossa história, e que tem mostrado, a Bahia, e ao Brasil, como é que se faz por isso. A luta continua, vamos à Brasília, 16, 17, 28, lá juntos, pela PEC 22. Valeu!